Música Olá, começa agora mais um quadro Gastronomia e Nutrição. E o tema hoje escolhido foi sobre a carne de carneiro. Uma porque eu preci muito essa carne. Estive há pouco tempo na Europa e lá em Paris eu degustei muito essa carne. Na Torre Eiffel, num dos restaurantes de lá, com o chefe Jean-Pierre, foi um prato maravilhoso, ou não, vários pratos que foram servidos. A carne de carneiro não é tão comum como a carne bovina, mas ela se destaca muito pelo valor nutritivo. Ela é fonte de minerais como ferro, fósforo e cálcio. Além disso, uma grande fonte de proteína e vitaminas do complexo B. Apesar de algumas peças apresentarem alto teor de gordura saturada, A carne de carneiro não é tão entrecortada como a gordura da carne de vaca. Assim, a maior parte desta gordura você pode ser removida antes do cozimento. Música Ela é uma carne de fácil digestão e não muito associada a alergias alimentares. A demanda pela carne concentra-se mais na de cordeiro. Sendo exigido um produto moderado no teor de gordura, suficiente para garantir a maciez e o sabor. Muitas pessoas já me perguntaram qual a diferença de carneiro e cordeiro. É chamado cordeiro o carneiro jovem de até oito meses. Ele é recém desmamado no período de aleitamento. Quando o animal passa dessa idade, ele já toca um pouquinho mais velho, ele é chamado de carneiro. Música A carne de cordeiro é muito saborosa, suculenta e nutritiva. Ela é um alimento que se destaca com o consumo mais frequente em todo o mundo. Vocês nem imaginavam isso, não é? O sinônimo de sofisticação, a carne de carneiro é sempre associada a ocasiões muito especiais. Mas também pode ser do dia a dia, como no meu caso. Às vezes eu como, não precisa ser numa ocasião especial, pode ser num dia normal mesmo. A carne de cordeiro é de uma tonalidade vermelho-rosa, muito macia e com baixo nível de gordura, como eu já falei. Versátil como a carne bovina, ela leva vantagem pelo seu sabor. Mais adocicado e seu aroma marcante. Há quem aprecia essa carne com pouco tempero, para que suas características se mantenham. Eu já gosto um pouquinho mais temperada, a base de vinho, o louro, o alecrim e a hortelã também a valorizam muito, viu? Música Essa carne contém todos os aminoácidos necessários. Bastando somente 100 gramas de carne magra de cordeiro, para a gente atingir mais ou menos 200 calorias. Satisfaz mais ou menos a metade das necessidades proteicas de um dia. Difere da carne vermelha a outra, da bovina, por apresentar baixa concentração de lipídios. E sobretudo pela pequena quantidade de gordura saturada. Por outro lado, a cor da gordura é branca creme, muito semelhante a da vitela. Durante o cozimento varia um pouco, exceto na superfície. A gordura, ela vai se tornando levemente amarelada, conforme a idade do animal. Devido a alguns pigmentos amarelos, onde são encontrados nos passos, onde os animais se alimentam. A cor da gordura é sim um método seguro de você saber se o animal é velho ou não. Já a sua conservação e cuidado é a mesma dos outros tipos de carne. O valor nutricional da carne de cordeiro em relação a outros tipos de carne, mais ou menos um comparativo de 100 gramas, vocês vão ver uma diferença boa. Em 100 gramas de carne de cordeiro, vocês irem encontrar 163 calorias. Em contrapartida a 100 gramas de carne de boi, vocês vão encontrar 244 calorias. Olha a diferença. Já as proteínas, a de carneiro 19,3, a bovina 18,2. E quanto às gorduras, olha a grande diferença. A de cordeiro em 100 gramas, seria 9,2 gramas. E a bovina, 18,4 gramas. Estou aqui na Jatobagril, como vocês podem ver, e aqui se encontra vários tipos de peças de carne de cordeiro, que vocês podem apreciar, como eu faço sempre, que não deixa nada a desejar, como eu te falei, em Paris e Europa. Agora eu vou degustar algumas para vocês verem, mas não deixem de vir conferir, são muito boas, saborosas. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho